Olá Brasil, esse é mais um vídeo do canal do Leandro Dias, o fotógrafo brasileiro em Paris. Muito bem, bom, o tema do vídeo de hoje é um tema bem polêmico também, bem forte, né? Os atentados terroristas aqui em Paris. Isso é realmente um problema que a gente tem, que é inegável. Existem atentados, alguns atentados que estão acontecendo nos últimos anos aqui em Paris. É importante dizer o seguinte, que desde 1994, antes dessa onda de atentados, não existia os atentados aqui em Paris. Depois veio o atentado quase 20 anos depois que começou essa nova onda de atentados aqui. E então não era tão frequente assim, né? Agora é muito importante, como é que é saber pra vocês como é que é a reação dos franceses aqui? Como é que é, como a cidade fica nesse período de pós-atentado? Olha pessoal, a gente sabe que, é claro que é uma coisa terrível, porque o atentado ele tem uma característica que é assim, nunca a gente sabe aonde ele pode acontecer e nem quando pode acontecer. Isso é horrível. Mas é exatamente a mesma sensação quando a gente também entra em lugares perigosos no Brasil, em qualquer lugar no Brasil hoje em dia. Infelizmente a violência é muito presente no Brasil também. A gente sabe disso, não precisa nem falar. Dos números aí que são altíssimos de pessoas que morrem no Brasil, morre-se muito mais gente no Brasil do que em guerras, sabe? Por ano, são 80 mil assassinatos, né? Só os números oficiais, a gente não tem às vezes nem acesso a números que são os reais, né? Que devem assustar ainda muito mais. Então, realmente, são números que são muito maiores do que até se juntar a todos os atentados que acontecem na Europa inteira durante anos, né? E eu acho engraçado porque quando acontece um atentado, muita gente às vezes manda mensagem e fala Nossa, Leandro, você tá bem e tal? E naqueles dias do atentado, eu falo, gente, se eu tiver de mandar mensagem, me preocupar com tudo que acontece também no Brasil, né? Perguntar, ah, você tá bem? Eu fiquei sabendo que aconteceu um crime aí e tal. É, não tem nem condição, né? Enfim, esses dias eu vi uma reportagem de um jornal no Brasil falando sobre um atentado que aconteceu aqui, né? Que um carro foi em cima de um grupo de militares que lutam contra, inclusive, os próprios terroristas. Matou um policial e no final a jornalista disse assim, nossa, desse jeito não dá pra viver, né? E eu falei, gente, mas ela mora no Brasil, né? Então, assim, realmente ela tem que se indignar também muito, muito mais com o que acontece no Brasil. Que morrem dezenas, centenas de policiais, não é? Todos os dias, praticamente, né? Morre muita, muita gente no Brasil. Então, é claro que existe um alarme muito grande aqui, porque aqui os europeus não estão acostumados com esse tipo de morte coletiva. não tem esses problemas que a gente tem, às vezes, no Brasil. Eles não têm isso aqui, não é? Aqui não tem 80 mil mortes de assassinatos por ano. Não existe essa cifra em nenhum país aqui da Europa. Então, é claro que quando acontece um atentado, não é? Todo mundo fica num alarme absurdo, não é? Todo mundo acha aquilo um absurdo e realmente existe uma comoção muito grande, não é? Eu me lembro quando teve o atentado de Shari Abdo, que foi aquele jornal de tom satírico, né? Que teve problemas em relação a um atentado que matou lá os jornalistas. Que foi, inclusive, o primeiro atentado, depois de tantos anos sem atentado. Gente, foi uma loucura, assim. Todo mundo fez milhares de homenagens àquelas vítimas. Tive várias manifestações nas ruas contra esse tipo de ato. Eu me lembro que foi... Eu fui numa praça aqui, que é a Praça da República, se eu não me engano. Que tem uma estátua lá. Eles encheram a estátua de mensagens. E o grande símbolo, inclusive, daquele momento, né? Que a frase era Gessui Charli. Era uma caneta, né? Porque, tipo, vocês não vão nos calar, né? Vamos dizer assim, era o simbolismo daquilo. Então, aquela quantidade de canetas, assim, simbolizando a liberdade de imprensa, né? E tanto de mensagens, aquelas coisas todas. Gente, é claro que aqui em Paris existe muita comoção quando acontece algo assim. E é o que deveria, inclusive, acontecer também no Brasil. Vendo tantas mortes, tantas tragédias que acontecem no Brasil. E, às vezes, falta um pouco isso, né? Do brasileiro também se comover mais, né? Se realmente se indignar contra esse tipo de coisa. Então, antes dos atentados, já existia muito policiamento e tudo mais. Mas, depois, aumentou, sim, o policiamento nas ruas. É comum vocês andarem nas ruas e verem os soldados do exército francês. Com armas, com fuzis, com armas pesadas, tá? Circulando mesmo, assim, nos pontos turísticos. É muito comum a gente ver isso aqui. A gente não via isso tanto antes dos atentados. Passou a ter mais. Revista, pra vocês entrarem nos pontos turísticos, existe em todos os lugares, certo? Detector de metal aumentou muito. Você vai entrar num supermercado, num qualquer comércio, e eles colocam segurança pra revistar as bolsas. Isso realmente existe muito também aqui em Paris, né? Então, é claro que é um problema, mas eu posso garantir pra vocês que não existe pânico, não é? Assim, a gente não vive nessa situação. Nos primeiros dias depois dos atentados, as pessoas ficam mais reclusas, um pouco. Existe um alerta das pessoas evitarem de sair, mas nada que vai atrapalhar de tudo a rotina do francês, não. E coisas assim, de dois, três dias, eles já voltam praticamente ao normal, tá? Pro turismo, isso prejudica, claro. Mas, gente, sobretudo pro povo brasileiro, mesmo, mesmo em alerta máximo aqui, certo? Você vai estar mais seguro aqui do que no Brasil. A gente sabe disso. Então, em relação ao medo de vir a Paris por conta dos atentados, isso não tem lógica, tá? Para o brasileiro, não. Pode até ser mais coerente com algum outro país que tenha uma segurança muito maior do que o Brasil, que tenha menos violência do que o Brasil. Mas, eu acho que o brasileiro, qualquer lugar que ele for da Europa, para Paris, no caso, ele vai estar mais seguro aqui do que no Brasil, né? Então, é claro, é bom evitar muita multidão, isso é normal, mas Paris, todo lugar tem multidão, né? Então, é isso. Eu quis mostrar um pouquinho para vocês, falar um pouquinho sobre isso, porque, às vezes, é um pouco até vira tabu, né? A gente não pode tocar muito nesse assunto aqui. As pessoas não falam muito sobre isso nas ruas, não, tá? E nem nas conversas, a gente quase não fala muito sobre terrorismo. Mas, é algo que é presente, a gente, mas, é claro, pode acontecer, mas que não é uma coisa corriqueira, acontece um todo dia, não existe isso. Graças a Deus, já estamos alguns meses sem acontecer grandes atentados, houve um agora recente, foi isso que eu falei, de um carro que atropelou um grupo de policiais, morreu um policial, né? Teve um outro policial também que morreu na chance de dizer, no ano passado, se não me engano, tá? Então, bom, isso acontece, mais uma vez, a gente fica muito com pesar de isso acontecer numa cidade tão maravilhosa quanto Paris, não é? Eu acho que Paris não merece mesmo, Paris é uma cidade, lugar nenhum do mundo merece, né? Mas Paris é uma cidade muito linda, muito especial, e eu acho que é muito ruim, as pessoas virem pra cá e ainda tem esse tipo de preocupação. Mas, infelizmente, é algo que acontece e é o que a gente espera que realmente acabe, né? Como eu espero também, claro, que no Brasil também a gente consiga viver sem a violência, que é um verdadeiro terrorismo, né? A gente pode afirmar, sim, que no Brasil tem terrorismo, não é? E o que se vive nas ruas, a violência que acontece no Brasil é um verdadeiro terrorismo, não é? Eu vivi mais de 30 anos da minha vida no Brasil, então, eu sei que em muitos momentos da minha vida eu senti muito medo, não é? e é como a gente sabe disso, não é? Muito bem, espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo do meu canal, se inscrevam, conheçam o meu site, fotógrafoemparis.com e o meu Instagram, fotógrafobrasileiroemparis e estamos juntos aí, viu? Quando vierem pra Paris, por favor, me procurem pra gente fazer fotos lindas aqui em Paris, tá bom? Um forte abraço e até o próximo vídeo. Valeu, pessoal!